Região, se teve, eu mostro. Põe no ar. Acidentes com motos em Guaxupé. Segundo o Corpo de Bombeiros, o primeiro caso aconteceu na Avenida Dona Floriana. Por lá, uma moto bateu em um trailer, em frente à rodoviária. A vítima, um homem, teve uma fratura exposta na perna direita e algumas escoriações. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros. Já domingo pela manhã, uma moto bateu na traseira de um carro na rua Aparecida, no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor não teve ferimentos. Mas a garupa, uma mulher de 45 anos, namorada dele, sofreu escoriações. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Segundo informações da Arteres, concessionária responsável pelo trecho, os dois veículos seguiam na mesma direção quando a carreta perdeu o controle e tombou, atingindo o carro com mais dois ocupantes. Ainda segundo informações da concessionária, o motorista da carreta não se feriu. Já as vítimas do carro foram levadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. O trânsito ficou lento até a noite. O trânsito ficou lento nesse acidente aí, até a noite vários acidentes.